One Piece está prestes a virar de cabeça para baixo. Como sabemos, Luffy é tido como o herdeiro da vontade do primeiro Joy Boy e do Rei dos Piratas, Goldy Roger. Ao longo da sua vida, ele teve o mesmo sonho e ele vinha lutando para conquistá-lo. Durante os últimos dois anos e meio que ele partiu em sua jornada, ele enfrentou vários desafios, formou alianças e sofreu perdas. Tudo isso contribuiu para formar a personalidade e força que ele tem hoje. E digo que foram exatamente essas experiências que fizeram com que ele despertasse a fruta do Deus do Sol. Em paralelo, nós pensávamos que demoraria um pouco para que pudéssemos ver o sonho do chapéu de palha se formar. Contudo, agora a personificação desse objetivo surgiu. Essa é Bonnie, uma criança de 12 anos que sofreu desde o nascimento, teve pais escravos e atualmente consegue imaginar um futuro onde ela é totalmente livre. Se tem uma coisa que o Oda faz que o torna inegavelmente um ótimo escritor, é a maneira como ele vincula os fatos mostrados durante mais de duas décadas de serialização e constrói sua narrativa em cima disso. Diante desse fato e do surgimento de outra pessoa capaz de utilizar o Gear 5, nós precisamos fazer o seguinte questionamento. Como seria se todos os chapéus de palha pudessem assumir a forma de Nikka em One Piece? Já imaginaram o Deus da Espada? E o Deus do Gado? Pois é, vamos falar um pouco sobre essas possibilidades. Só que diferente dos outros vídeos dessa série onde eu comento universos paralelos, aparentemente dessa vez é uma possibilidade que pode se tornar realidade. Afinal, o foco de todos é serem livres das amarras do governo. Mas antes de analisarmos propriamente dito as transformações, precisamos entender como isso seria possível. Tudo começa no capítulo 1101, quando vemos a emocionante história de Kuma enquanto escrevia cartas para sua filha em seus últimos meses de vida. Infelizmente, todas as cartas eram jogadas fora pela gente do governo que ficava de olho na Bonnie. Desolada sem saber por que seu pai não escrevia para ela, Bonnie decidiu fugir da sua prisão uma vez que estava curada das escamas de Safira. Só que pra isso, ela precisaria passar por cima de uma agente da Cypher Pool. Com esse desafio para superar, naquele momento, ela imagina um futuro onde ela seria Nika. Porém, a única característica que a criança consegue copiar é o punho de borracha no que vemos ser um Gear 3. Logo depois, no capítulo 1103, o flashback é finalizado e ficamos com um gosto amargo na boca. Nessa mesma parte da história, Bonnie tenta usar o mesmo poder que usou para derrotar a Alpha, mas acaba não conseguindo extrair o necessário para completar a sua transformação. Nisso, ela acaba sendo pega pelo Gorosei Saturn, que acaba nos revelando o que realmente são os poderes da Toshi Toshinomi. O governo resolveu conduzir experimentos na criança para testar a teoria de que daria para conceder poderes a um bebê sem precisar da Akuma no Mi diretamente. Com isso, eles obtiveram sucesso e o poder concedido, segundo o próprio Saturn, é a capacidade de transformar o usuário em algo que ele imagine ser possível no futuro. Porém, isso significa que as possibilidades vão se tornando limitadas conforme o futuro da pessoa vai se tornando mais certo. Ou seja, conforme os fatos vão se formando, o poder é enfraquecido. Agora, durante o capítulo 1118, nós temos o estopim de tudo. Bonnie sempre acreditou em Nika Portabella, já que seu pai é um fiel seguidor da entidade. Tanto é que quando o Luffy mostrou para ela o seu Gear 5, Bonnie entendeu que essa transformação representa a liberdade do chapéu de palha, não só o seu poder. Ela poderia até não imaginar um futuro no qual ela fosse tão forte quanto um Yonkou. Mas com certeza, depois de conhecer o protagonista, ela foi capaz de se imaginar livre de tudo o que ela viveu. Ao associar essas duas coisas, Bonnie assume a forma do Gear 5. Agora que isso aconteceu, uma oportunidade acaba de surgir. Desde o início do arco de Egghead, Luffy vem chamando Bonnie pelo seu nome, característica essa que ele só faz com os membros da sua tripulação. Durante o arco também, nós fomos levados a presenciar o flashback do homem mais puro desse mundo e fiel seguidor do Deus do Sol. Por consequência, sua filha acabou se tornando próxima dessa pessoa, o que culminou nessa fuga conjunta de todos. Levando em consideração a idade da Bonnie e o seu papel de desempenhar sendo esse o símbolo do sonho do Luffy, como já comentamos, podemos admitir que ela está muito próxima de se tornar a aprendiz do chapéu de palha. Graças a isso, nos próximos arcos que virão, ela fará parte dos confrontos e estará lá quando o governo for derrotado. Só que para esse pensamento se tornar verdade, Luffy e seus amigos precisam achar um jeito de ferir os Gurus 6 e Munerona, que são aparentemente imortais. E nada me tira da cabeça que a chave para isso está nos poderes de Nika e no conceito da Motherflame de energia. Não só Luffy poderá alcançar uma outra forma em termos de habilidade, como Bonnie, ao entender os seus poderes, poderá fazer com que todos no bando alcancem sua forma mais livre, vulgo Gear 5. E como seria isso, vocês devem estar se perguntando? Bom, começaremos com Zoro. Ao ser abençoado com o futuro distorcido da Bonnie, o Solador não vai ter nenhum boost de poder, mas se tornará o deus da espada só em título para ficar bonitinho. Em sua nova forma, Zoro possuirá as características e coloração do Gear 5 e poderá enfrentar o deus guerreiro das finanças, Sam e Thamberon Vinatsujuro. Agora em Egghead, os dois acabaram de trocar os primeiros golpes e perceberam mutualmente que ambos têm um Akitetsu. A luta entre eles com certeza não vai ser desenvolvida agora, não é o momento. Ali será apenas um previo do que acontecerá no arco final. Acredito na verdade que vai ser tipo assim, se liga. No meio da guerra, Zoro estará perdido, quando de repente um grande cavalo morto vivo irá aparecer congelando toda a sua volta com seus poderes e suas incríveis habilidades de espada. Com isso, mais uma vez um confronto será instaurado, fazendo as pessoas com vontade fraca desmaiarem perante o Raul Shoku dos dois. A luta será levada a um ponto onde até mesmo o Zoro ficará sem saída. Não importa quantas vezes ele corta, afinal, Itamberon se regenera. Até que em um momento uma luz aparece e uma criança encosta nele por trás. Bonnie chega rapidamente e com um toque muda o solador. Agora ele está rindo e se divertindo, suas roupas e cabelos estão brancos. Como eu disse, essa transformação não dará nenhum tipo de boost de poder ou alguma outra habilidade adicional. Apenas concederá a sensação de liberdade absoluta e a capacidade de ferir os Gorosei sem que eles se regenerem. Zoro, então, infunde o máximo de haki em suas espadas e com o corte do amanhecer vencerá seu oponente. Fora que, na minha opinião, faz sentido que Binatsu Juro seja um oponente que o solador precise superar antes que ele enfrente o Mihawk. Deixar o Takaname para o final vai dar uma ideia de último chefão. Além de também dar mais tempo para o Oda trabalhar o personagem e colocá-lo em um nível onde todos o respeitem antes de ser derrotado pelo Zoro. Vocês concordam? Seguindo, teríamos o Sanji e sua luta contra o deus guerreiro da agricultura, São Chapreder, Jupiter. Sanji ainda tem um grande diferencial para ser explorado ainda, que é o despertar do seu gene Germa. Lá no capítulo 1113, o cozinheiro salvou a Bonnie do Itamberon, mas no processo foi mordido pelo ancião em sua forma de Bakotsu. Essa cena nos mostra o quão resistente ao exoesqueleto que ele vem aprimorando. Afinal, pelo poder que os Gorocês mostraram, com certeza essa seria uma mordida fatal na maioria dos casos. Sendo assim, na guerra final, o rei do gado estará enfrentando o seu semelhante, o loirinho do mal que se transforma no minhocão gigante. Jupiter, por ser uma minhoca de areia, consegue se enfiar na terra e aparecer onde desejar. Nesse caso, a vantagem do Sanji é o seu skywalk, que permite com que ele fique no ar, observando suas redondezas. Porém, inevitavelmente ele será pego e engolido, o que fará com que ele fique à beira da derrota. Diante dessa situação crítica, ele ouvirá a voz da Bonnie pedindo socorro, o que faz com que ele tire energia do fundo do seu ser, para sair de dentro do minhocão e salvar a criança. Chegando lá, ele percebe que a filha do Kuma apenas fingiu estar em perigo para vê-la correndo até ela. Seu objetivo era tocá-lo, e quando isso acontece, Sanji sente seus genes germas latejarem e uma emoção gigantesca toma conta do seu corpo. Rindo e se divertindo, o cozinheiro dos chapéus de palha se torna um deus, mais especificamente, deus do gado. Assim como foi com o Zoro, agora os ataques do Sanji podem ferir o Gorosei, o que culminará na sua vitória. Fora que depois que esse confronto chegar ao fim, ele poderá ir rindo e voando até a Namiswan e a Robin-chan. Falando nessas duas, eu realmente acredito que as meninas estarão enfrentando oponentes diferentes. Primeiro, contra o deus guerreiro da defesa científica, São Diego Garcia e Saturn, teremos Robin, Chopin e Brook. Esses três vão se juntar para conseguirem derrotar a pessoa responsável não só por ter dado a ordem do Booster Call em Ohara, como também, ele também foi responsável por criar os vírus e doenças mais terríveis na história da humanidade. Saturno não tem escrúpulos e chegou a fazer experiências até em recém-nascidos. Consigo imaginar claramente, no meio da guerra final, a Robin avistando o grande Gyuki no meio do caos. Ela então se lembra de tudo o que aconteceu e rapidamente utiliza sua técnica Demônio Flour e parte para cima do Ancião. Chopin e Brook se lembram do que passaram lá em Egghead quando o Ancião tentou matar o Robin e rapidamente decidem ajudá-la. Contra os vírus e venenos do Saturno, o Chopin consegue encontrar uma maneira de neutralizá-los. O Soul King usa suas técnicas congelantes para diminuir os movimentos do inimigo enquanto a Robin usa seus membros gigantescos para tentar causar algum tipo de dano da mesma maneira que ela fez com o Black Maria lá em Wanda. Momentos depois, os três percebem que nenhuma das suas habilidades são efetivas e eles tomam vários cuspos venenosos explosivos diretamente. Isso os deixa fracos, quase mortos. Porém, o Chopin, adorador de algodão doce, consegue dar um jeito de parar o sangramento e a corrosão. Na sequência, mais uma vez com uma pontada de esperança, Bonnie surge e abraça os três, concedendo assim um futuro no qual todos são mais livres. Em suas formas, Gears 5, Robin, Chopin e Brook se levantam para mais um round e conseguem pegar o Satane desprevenido. Em uma cena épica, mais uma vez, Robin usa sua forma demoníaca e poeticamente acaba destroçando essa aranha. Só duas coisas aqui. Depois dessa luta, com certeza a arqueóloga do Chapéu de Palha ganha o título de Spider Slayer. E também, eu meio que gostaria de ver como seria a forma demoníaca da Robin Gear 5. Eu acabei não tendo tempo de pedir para o meu artista desenhar, mas eu imagino que ela ia ficar toda estranha, meio psicopata, com as roupas e cabelos brancos e uma expressão sorridente. Seguindo, temos agora o trio Nami, Usopp e Frank. Nami e Usopp são inseparáveis. Além de serem extremamente medrosos, os dois estão sempre correndo situações difíceis quando possíveis, o que faz com que eles se tornem memes ambulantes. Entretanto, independente desse comportamento ser mais comum do que gostaríamos, quando um momento de tensão e necessidade surge, eles se provam ser dignos de serem parte da tripulação do futuro Rei dos Piratas. É só lembrarmos da emocionante cena da navegadora enfrentando a Urt, lá no capítulo 995, que mesmo diante da iminente morte, ela se recusou a dizer, mesmo que da boca pra fora, que Luffy era um fracasso. Bom, continuando, o oponente desses três não poderia ser diferente, o deus guerreiro do meio ambiente, São Marcos Mars. Além do meio ambiente em si estar envolvido com o clima e com a vegetação, ou seja, as habilidades da Nami e do Usopp, o poder do mais permite que ele se transforme em um Yutsumade, um gigantesco pássaro que é capaz de voar. Para lidar com oponentes aéreos, ninguém melhor do que esses três. Então, durante a grande guerra, Nami, Usopp e Frank estarão dando ordens para a grande frota do Chapéu de Palha se mobilizarem. No começo, tudo parece estar indo bem. Os aliados estão conseguindo executar o plano, enquanto a marinha e o governo estão tendo seus números diminuídos sem parar. Porém, tudo muda quando um grito estridente ecoa pelos céus. Na sequência, um pássaro monstruoso surge e por onde passa usa uma grande rajada flamejante, capaz de causar uma grande destruição em tudo que toca. Para a sorte dos aliados, alguns gigantes se põem na frente e, usando seu escudo, conseguem impedir que as rajadas de Mars afetem muitas pessoas. Diante de uma cena de terror como essa, o Frank diz Super! Está na hora do Frank Shogun 2.0 mostrar o seu poder. Só que ao olhar para trás, Nami e Usopp já estão correndo, até que eles veem o Luffy passando pelo campo de batalha e ao olhar para os dois, o Capitão diz que está contando com eles. Isso é meio que suficiente para motivá-los a lutar. Com isso, a aprovação começa e mesmo usando o haki da observação avançada do Usopp, nada funciona e até mesmo o robô é destruído. Claro que é até a Bonnie chegar ofegante do lado deles. Aqui, temos o surgimento de mais três Gears 5 sorrindo, pulando e voando. Nami utiliza seus eus e com poderosos raios consegue paralisar o Gorosei. Na sequência, Usopp prevê exatamente onde seria o ponto fraco do inimigo e usa seus tiros para causar dano e imobilizá-lo ainda mais. Para finalizar, Frank carrega um poderoso raio laser melhorado que ele desenvolveu depois de ter passado por Egghead. Com esse ataque super, o Cyborg atravessa o pássaro demônio e o faz cair derrotado no chão. De todos os Chapéus de Palha, falta um, dois, depois dois e três... Ah, falta um! Um dos mais importantes, eu diria. Jinbe é um tritão e já passou por muita coisa. Ele fez parte dos Piratas Sol junto a Ficha Tiger, prestou vassalagem para Big Man, foi um Chichibukai e agora é o Timoneiro do Chapéu de Palha. Para muitos que não sabem, antes do século perdido, os Homens Peixe fundaram sua ilha abaixo do mar para conter a perseguição que sofriam. Então aquele problema de preconceito que existe há quase mil anos precisa ser solucionado de alguma maneira. Seu oponente é o último Gorosei e que, possivelmente, foi o responsável por ter criado essa discriminação entre outras raças. O Deus Guerreiro da Justiça são o Top Man Walker e sua forma de Feng Shih. Esse ancião representa justamente essa antagonização toda entre a Terra e o mar. Os Javalis em si, por muito tempo, foram uma fonte de alimentos para as pessoas e sempre cultuados como divindades protetoras de alguns lugares. Em contrapartida, Jinbe é um tritão e viu seu povo sofrer justamente por conta das medidas que foram impostas pelo ancião Walkrey. Por ser uma pessoa esperta e ligada nas coisas, normalmente Jinbe fica no suporte do Chapéu de Palha ajudando quem está precisando. E claro, cuidando do Zoro para ele não se perder. Só que, aqui, nesse momento, assim como foi contra Rusru, o Cavaleiro do Mar não pode deixar passar alguém que exala preconceito. Jinbe parte para o ataque, mas, no meio do caminho, ele percebe que a bonde está parada no meio do campo de batalha perdida em sua forma criança. Ele, então, a pega no colo para deixá-la em um local seguro. Para sua surpresa, a aprendiz o estava procurando e menciona que ele era o único que faltava. Com essas palavras, o Jinbe também é inundado por um sentimento de felicidade e está pronto para usar o seu Karatê Tritão do amanhecer. Depois de uma desgastante batalha, o Timoneiro consegue usar uma finta para desviar dos chifres do Walkrey e passa para debaixo dele. Na sequência, ele carrega sua técnica mais forte e acerta o ancião bem na sua barriga, fazendo literalmente voar. Topman cai desacordado. E na cena seguinte, vemos que Luffy derrotou o Emu Samar e todos os Chapéus de Palha estão no céu, rindo e se divertindo enquanto os tambores da libertação entoam dos seus corações. Isso seria uma história de liberdade, mostrando que todos, independente da origem e das dificuldades, têm o direito de sorrir e se divertir. Aproveita para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse sentimento de liberdade que o Oda vem desenvolvendo em sua narrativa e se vocês acham possível que a Bonnie possa fazer isso com seus poderes. No mais, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like que me ajuda pra caramba e contribui para que eu escreva mais outros roteiros e poste mais vídeos como esse. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer, Hashira falando vazando, e eu fui.